O que é o Espada Triunfante? Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal, você está no canal Espada Triunfante, eu sou o pesquisador Marcos Lopes, eu tenho aqui um Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, logicamente que eles não acreditam em nenhuma tradução que não esteja em árabe, ou seja, essa tradução em português para eles não tem o mesmo valor que um Alcorão escrito em língua árabe, ok? Mas, segundo algumas pessoas que pesquisam o assunto, diz e declara que as traduções, em muitos termos, elas são fiéis. E temos também a Bíblia Sagrada, que é o livro mais lido do planeta. Bem, eu tenho aqui, eu vou ler para vocês um versículo de Deterionônimo, capítulo 33, verso 2. Deterionônimo, capítulo 33. Por que você vai ler esse capítulo, Marcos? É porque os apologistas muçulmanos, eles se sustentam em um versículo da Bíblia, eles usam a Bíblia algumas vezes. Mas, nessa questão da predição a respeito de Maomé, eles usam Deterionônimo, capítulo 33, verso 2. Olha só, eu vou ler para vocês aqui, Deterionônimo, então, capítulo, versículo 1 e versículo 2. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse, Bem, esses versículos aqui, que eu li para vocês, fazem com que os apologistas, os apologistas muçulmanos, digam que isto daqui é uma profecia sobre Maomé, Mohamed, sobre o seu líder maior, o seu profeta, que segundo eles, Deus havia enviado. Bem, os estudiosos muçulmanos, eles acreditam que Deus se revelou de três maneiras. Primeiro, no Monte Sinai, através de Moisés, certo? Outra vez, através de Jesus Cristo, na região em Seir, que é uma região próxima ao Mar Morto, perto do deserto ali, entre o Mar Morto e o deserto árabe ali. E uma terceira vez, Deus vem para completar a sua revelação em Paran, na Arábia, através de Maomé, que veio de Meca, com um exército de 10 mil soldados. Essa argumentação islâmica, ela é facilmente refutada quando a gente começa a observar o mapa bíblico daquela região. Tá bom? Se você der uma olhada ali no mapa bíblico, você vai perceber que essa profecia, segundo eles, não pode se cumprir em Maomé. Principalmente porque a Paran fica próximo do Egito, na península do Sinai. E Seir, no Antigo Testamento, seria se referindo a Edom. E eu vou deixar os versículos aqui embaixo do vídeo para você poder constatar isso que a gente está falando. Tá bom? Então, nenhum desses, dessas citações dele, desses profetas, desses apologistas muçulmanos, eles podem testificar realmente que está na região da Palestina. Entendeu? Onde Jesus praticamente pregou a sua palavra. Então, nem Paran está próximo de Meca. Pelo contrário, está centenas e centenas de quilômetros dali. Mais perto da região do sul da Palestina. Então, conclusão. Além do mais, o texto aqui está falando sobre a vinda de Yavé. A vinda do Deus da Bíblia. E não da vinda de Maomé. Ok? E quando fala aqui que o Senhor, ele vem com as milhares de santos, não é com 10 mil soldados que Maomé veio. Não, não é nada disso. Então, não existe praticamente, absolutamente nenhuma base desse texto para querer fazer uma argumentação muçulmana. Não existe isso. E finalmente, disse que a profecia é aquela com que Moisés, um homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Então, você vê aqui, esta é a bênção com o qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas. Antes da sua morte. Bem, se fosse uma profecia a respeito do Islã, que tem sido praticamente um constante inimigo de Israel, dificilmente poderia ter sido uma bênção para Israel. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. O texto não está falando de Islã aqui. Na verdade, o capítulo segue o pronunciamento de uma bênção sobre cada uma das tribos de Israel para que as tribos lancem os inimigos diante, longe deles, conforme o verso 27 de Deuteronômio, capítulo 33. Então, nós vemos aqui que não pode ser uma profecia, conforme o versículo 27, que lance os inimigos longe de vocês, não pode se referir ao Islã, que sempre foi um inimigo, praticamente, de Israel. Então, facilmente, esta argumentação muçulmana, ela é refutada pela própria Bíblia Sagrada, onde eles querem usar o texto para querer se sustentar nesta profecia. Ok? Bem, deixe seus comentários. Se quiser, sejam associados deste canal. Se quiser acionar o sininho também e receber novas notificações, esteja à vontade. Nos encontramos até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente. Amém.